Onde é tua vida? Nossa, onde é que tá o Filipe não? Tu falou com ele já? Hã? Tu falou com ele já? Já? Ué? Não. Não. Segundo dia da janela. Acabei de acordar. Soninho do caramba. Bora lá comer uma paradinha agora e ir lá pro evento. O evento está on-road. O Renato tá fazendo a chamada aqui. Vamos ver. O Renato demorou umas duas, três vezes pra fazer. Bom dia a todos. Essa é a chamada das 7h30 da manhã aqui de Jeffries Bay. Pessoal, as condições inferiores ao dia de ontem. A gente vai colocar a prova em espera. Um possível pulse do swell no outro lado da maré. Maré seca 10h da manhã. A próxima chamada, portanto, a gente vai fazer às 11h. Pra um possível começo às 11h35 da manhã. Eu vejo vocês. Aí, conseguiu direto, hein? Não. Não. Eu peguei logo na final da última. Eu peguei logo na fita. Não dá para ver mais. Não dá para ver. Mas a cara vai ficar o que vai ficar. Não dá para ver. Tá né? Eu peguei logo na fita que era junto com o cara-cabe. Vai acabar o round de eliminação delas e vamos lá, tá mó solzão, dia lindo, água clara e daqui a pouquinho começa, mais um dia, a África do Sul é irada. E aí, tá falando no campeonato aqui? Tá falando no campeonato aqui, não pode supar não, senhores, não pode supar aqui não. No campeonato de surf? Aqui tem um negócio enrolando. Podemos passar por aqui? Qual é a palavra? Sir? Não. Bozilewski. É, mano. É, cara. É, cara. Vamos lá. Pode usar, depois eu devolvo. Seu senhor senhor. Valeu. Valeu, valeu. Vou te ver. Valeu. Valeu. Tá rolando agora o round de eliminação dos homens. É, o Jack Freestone agora acabou de soltar um oito e meio e o Strider me mandou um vídeo lá da água. E aí vou postar agora na WSL. Aqui é onde é que eu fico, minha casa. Minha casa não, né? O hotelzinho que eu tô ficando. E olha a vista. Depois eu mostro direito como é que é o apartamento aqui. Mas olha a vista aqui. Como é que é? Olha a Sissi. Dá pra ver o line-up. Vista privilegiada. E o lugar é sensacional. Olha quem é o vizinho aqui. O Conor Coffin. Aqui do lado. É o Conor. Olha o Zé Conor. E mais uma coisa é que o Filipinho vai fazer o comentário da bateria dos brasileiros. Quarta bateria do round de eliminação. E aí vou mandar uma mensagem pra ele. Ver se eu consigo ir lá encontrar com ele na casa dele pra ver que ele vai falar. Se ele tá preparado pra entrar no... No buff. Vamos lá ver se a gente acha ele. Vou mandar uma mensagem pra ele. E aí... Vou de casa. Entrou, moleque! Uuuu! Fala aí Filipinho. Vai ser o comentarista agora? Pra você lá. E aí eu comentarista. Vamos lá, né moleque, bateria de brasileiro, os caras me põem logo na mais difícil pra poder comentar, sacanagem, vou ter que puxar a sardinha pros três. Caralho, ligado né moleque, perfuminho. Claro, ele vai lá. Vai lá fazer o negócio, velho. Tempo pra mim, tudo bem. Chega lá nos caras, os caras vão até ficar meio assim, ó. Fica até meio assim, ó. Quem sabe o que tá falando bem lá, o grão até nota. Mais. Voltar lá na rã. Acho bom o surfar. Sentar o pé, quero ver a rabada sair no ar. Voltar na manobra. Lá embaixo no tornozelo, tornozelo, tornozelo. Vá a boração. Pronto. Vá por Mendes. Vá. Vá. Vá para o menos, o sol. Só, só, só. Tá na cara dele. Se precipita em cavar pra subir rápido pra outra manobra em cá. Segura um pouco mais lá embaixo, lê a onda direita pra não chegar, que nem o que você fez no layback. Lê a onda direita, espera um pouco lá embaixo, fica bonito, não fica feio, tá ligado? Vai com tudo, moço! Quebra! Ana, tá vindo. Ó, Ana, onde é que tá o Filipina? Tu falou com ele já? Hã? Tu falou com ele já? Já? Ué? Não. Eu tive um sentimento! Meu Deus! Uma porra! Só avacaleção, ela não fica quietinha em nenhum negócio, nenhuma filmagem, só avacaleção. Só avacaleção. Avacaleção. Como é que avacaleção em inglês? Avacaleção. 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 A mensagem. A mensagem. A mensagem. A mensagem. A mensagem. A mensagem. que owns J-Bay for the last two consecutive seasons. Come on. It's yours. It's yours. Show us the tattoo. Felipe Toledo. There it is. First one. First one. Right there. First one. First one. First one. Thank you. Thank you. Thank you. Have you seen the interview there? No. I'm waiting for him to wear the hat. It's a very quick one. Very good one. The one that went through the floor was very good. The one that went through the floor was very good. Very good one. Let's go, man. Bring the hat on the hat on the floor. Well, we're talking about it. Felipe, Felipe. Felipe, Felipe. Very good. Pronto, eu gosto de ver os quatro horas! Sup, bueno. Se pictouir vocês uns apenas como um boof. Sia, era bom! Como é isso, como um pênin. Tudo bem, todo dia de vocês. Todos os outros, não muito quente. Está super bom. Tandos no esprembrechim. Ah, seria tripping! Ele disse, eu tenho que descoberto. Ele é bem! Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe até mais, muito bem. Estou muito mais bem. Mecantar para a boca. arrebentei só me chama para be over só me chama para tomar dinheiro oi 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 falar que acabou hoje sei que alguém pode falar que acabou hoje não acabou ainda não como que não ainda tem bastante coisa aí tem editar você tem que trabalhar ainda acabou não na corona eu falei que o pessoal da wsl tem que fazer o freesurf agora